Já vamos começar falando, então, comentando sobre notícias, né? A gente tem duas notícias, primeiro... Eu tô perigo. Primeiro, duas notícias, e a gente vai falar... Vocês gostam de cinema, né? Que eu sei que vocês gostam. Tem algum filme que marcou a infância de vocês? Ah, eu meio assim, eu não sei se ele foi pro cinema, mas um filme que eu sou apaixonada é o Nicky Avacatus. Ah, gente, é brasileiro. É brasileiro, eu sou muito fã desse filme. Ele levantou a bandeira, o burro do filme. E você, Paulinha? Gente, eu amo os filmes da Disney. E esse que a gente vai comentar tá na minha lista de preferidos. E eu fiquei surpresa, que eu não tá... Gente, eu sei que eu sou fã do filme, mas eu não tava esperando esse teaser, entendeu? Não sabia, né? Eu também fiquei super impactada. A gente tá falando de A Pequena Sereia, a versão live action, que é quando fazem com atores, né? Com humanos mesmo. Não é animação, não é computação gráfica. Tem algum personagem ou outro ali que entra, né? Não daria pra colocar um peixe ali contracenando com ela. Mas, assim, 95% do elenco é live action da Pequena Sereia. E o que aconteceu, gente, foi assim, lançaram o trailer, teve um boom de visualizações, mas também teve uma chuva de dislikes, que é quando a pessoa clica ali no joinha pra baixo, sabe? Não, e foi algo de críticas, foi algo de críticas. Foi algo de críticas. Tipo, da branca, da tatameixa branquinha, ruiva. Ela continua ruiva, só que quem tá fazendo a personagem agora é uma atriz negra. E isso acabou aí causando esse alvoroço todo, né? Mas de outra forma também causou alvoroço, porque é uma representatividade, né? Um alvoroço positivo, né? Um alvoroço positivo. Muita gente se viu, principalmente aquelas crianças negras que se sentiram muito realizadas. Muito representadas. Eu achei lindo aquele vídeo que viralizou. Inclusive, a gente tem o vídeo em produção. Vamos rodar o vídeo pra você ver com ele. Vamos rodar o vídeo pra você ver com ele. Vamos rodar o vídeo pra você ver com ele. Vamos rodar o vídeo pra você ver com ele. Fechou. Olha isso. Nossa, ódio. Ela é branca? Oi. Ela é branca! Ela é branca! Oh, meu... Ela é branca! Ela é branca! O que sobre a sua pele? Ela é branca! 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 Eu não assisti! Oh, gente! Que coisa fofa! Paula! Pois é! As crianças reagiram! A segunda, meu olho cheio de lágrima quando eu assisti! Eu já fiquei aqui derretida, me segurando! Muito bom! Perfeito, né, meu? Assim, eu chorei a primeira vez que eu vi esse vídeo e agora já tava aqui super emocionado. É, pra você ver, né, como é importante a representatividade. Quando a gente fala de representatividade, a gente tá falando exatamente dessas cenas que a gente viu agora, de crianças se vendo, né, se reconhecendo num personagem. Eu, que sou gay, na minha infância eu não tive essa representatividade de me ver em personagens que não fossem os estereotipados, os que faziam piada. Personagens ali que pudessem me representar. Então, quando eu assisto esse vídeo, isso também acaba me impactando. Porque eu me sinto, eu sinto exatamente o que essas menininhas aí tão sentindo. E o jeito que elas falam, que elas ficam impressionadas. E olha assim, mãe, ela é negra, ela é preta! Ou, mãe, a cor da pele dela! Mãe! Sabe, elas tão ali se reconhecendo. É, eu não quero chorar aqui, né? É, eu não quero chorar aqui, né? Então, ao mesmo tempo que tem essa chuva de pessoas criticando, eu acho que ter essa reação positiva já ganha. O filme nem estreou ainda, mas isso já ganha. E é isso, se eu continuar falando aqui... Não vou falar que ele é fã da Pequena Sereia também, tem todo um contexto. Mas a Paula foi comigo no musical, a gente foi junto assistir o musical da Pequena Sereia, eu sou muito fã desse filme. Muito fã. Mas é muito bonito, tipo assim, elas verem que elas não tão sozinhas, sabe? Como é que eu posso dizer? Ela sentiu uma conexão, né? Uma conexão com a protagonista. Pode ser eu! Entendeu? Então, isso pra mim já faz todo sentido e deixa assim, o filme num patamar elevado. Tô com uma expectativa altíssima pra esse filme. E é isso, gente. É pra refletir também, né? Sobre essas pessoas que tem que cantar. Ó, quem sabe a gente pode assistir juntos, né? Levar a nossa equipe lá pro cinema. Gravar as reações. Gravar a nossa reação. Ótima sugestão do filme. Não, mas a produção bota essa música também que é pra acabar com a gente, né? Eu tô querendo assim, elevar. Lá em cima, mas a emoção tá uma cumprisa. Ó, mas aí a gente...